O amor de Deus Deus é singular Ninguém jamais pode explicar É bem mais vasto que os céus É mais sublime além do véu Aos nossos pais Que transgrediram Deus prometeu Jesus Que amor sem par Eles ouviram Lindas promessas Da cruz O amor de Deus Tão rico e puro Ao homem vivo Salvou Jamais tem fim E é bem seguro Ao céu de luz Eu vou Se os mares Todos fossem tinta Os céus Enfim Fosse papel Se as hastes Todas fossem Penas E os homens Todos Escrivãs Nem mesmo assim O amor seria Descristo em seu Fulgor Oh, maravilha Desembrante Esse eterno amor O amor de Deus Tão rico e puro A homem vir Salvo Jamais tem fim E é bem seguro Ao céu de luz Eu vou